Música Autoriza a bola, está rolando! Começam as emoções de Corinthians e Criciúma! É a Série B do Campeonato Brasileiro! O Lulinha hoje fazendo uma função muito importante. Quando o Corinthians está atacando, ele vai abrir ali pelo lado direito, fazer aquelas vezes. E quando estiver sendo atacado, o Lulinha vai ter a obrigação de fechar pelo meio. Olha a falta, a bola colocada na área. Sobrou Zulu, ajeitou, chute! Pra fora, por cima, na tentativa do Brasileiro! Bola movimentada. O corte do Corinthians, o contra-ataque do Douglas. Na velocidade, partiu, ganhou. Olha só, chega bem o Corinthians, Herreira e o Dentinho. A bola pro Herreira, pintou o gol! Defendeu o goleiro! Salvou o Zé Carlos! Vai levantar essa bola na área. Cruzou, Fábio Ferreira tocou! O Lulinha tava impedido. Quando ele completou o assistente. Já anulou o lance de ataque do Corinthians, o César Vaz. Olha, no toque de cabeça ali do Fábio Ferreira. O Dentinho tava um pouco adiantado. Tomou bem o assistente. É, pouquinha coisa, mas a linha da pequena área aí facilitou bastante. A gente tem o Corinthians. Bola pro Dentinho. Colocou pelo meio, se livrou da marcação. Elias acompanhou, o Fabinho chegou pela meia. Bateu de longe, bateu pra fora. Adni faz 1 a 0 pro Bahia, em cima do Brasiliense. Lá no Distrito Federal, na boca do Jacaré. Avni fazendo aos 18 minutos. Bahia 1, Brasiliense 0 lá, em Taguatinga. André Santos, tem que definir logo o lance. Bola pro Dentinho. Escapou da marcação. Tô reclamando o Dentinho. O Zé Carlos dominou a bola na área. Saiu com o Patrick, agora ergue o braço. Aponta o centro do gramado. O Sandro Meira Ritz. O árbitro do Distrito Federal termina o primeiro tempo. O 0 para o Corinthians, 0 para o Criciúma. 0 pro Corinthians, 0 pro Criciúma. A bola está rolando outra vez. Começam as emoções do segundo tempo no Pacaembu. Tocou pra Elias, dominou na área. Bateu o Zé Carlos. Grande defesa. Torcedor do Corinthians joga com o time. O Corinthians vem pra cima do Criciúma. Douglas ajeitou a bola. Fabinho de primeira ligação pro André Santos. Pode até bater de longe. A bola passou muito perto. Olha a chegada do Criciúma. Bom lance. Vidal ganhou, puxou, bateu. Pra fora. Atravessou. Da direita pra esquerda. Dentinho recolhe a bola. Vai pra cima da marcação. Caminhou. Bateu. A bola desviou. É esse campeão pro Corinthians. Olha o Fabinho. Bom lance. Bateu, cruzado. Rasteiro. Toque do rimbombi. Calcanhar. Espetacular. Vem o Carlos Alberto. É o Corinthians com o ataque e bola pro Douglas. Fabinho pede. Douglas caminhou. Perna esquerda. De longe. O chute pra fora. Olha o André Santos. Perna esquerda. Calibrou. Chute. Na trave. Voltou o rebote. Insiste o Corinthians. Douglas. Cruzamento pra área. São José Carlos já tá parado o lance. Pedimento do ataque do Corinthians. O torcedor do Corinthians que a bola lá no ataque. Não dá tempo. Ergue o braço. Aponta o centro do gramado. Sandro Meirahitz termina o jogo. Corinthians zero. Criciúma zero. Torcedor do Corinthians. Vai. Criciúma zero. Tchau. Tchau. Tchau.